Música Estamos de volta com o programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri Eu falo diretamente de Avani Landim Produções, como você já viu né, eu apresentei e disse, hoje é dia do coração E para os corações apaixonados, nada melhor do que passar em Avani Landim Produções Onde a partir de amanhã começa a primeira mostra de vestidos de noiva da região do Cariri Isso mesmo, a partir das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, você vai encontrar aqui o que há de melhor, o que há de mais moderno E todas as novidades para quem quer montar um evento, se você vai casar, não pode se esquecer que é uma data única E você precisa fazer o melhor possível, então fique ligado porque a gente vai estar aqui passando todas as dicas para você Na telinha da sua TV Verde Vale, é isso mesmo, a gente quer que você brilhe nessa tua festa E que você faça dela um momento inesquecível E é com grande alegria que nós vamos conversar com o Landim, que já está aqui, não é? Aqui atrás, você estava vendo, acompanhando agora há pouco, os vestidos que estão todos cobertos E amanhã é a grande novidade, não é Landim? Tudo bem? É um prazer tê-lo no Multimídia Marcelo, o prazer é todo nosso e parabenizo você pelo trabalho E por estar no nosso evento, amanhã é a grande abertura Onde iremos mostrar os primeiros vestidos fabricados por Havani, coleção 2012-2013 Tido como título, primeira amostra de vestidos de noiva Havani Landim E conclamamos toda a região do Cariri para que se faça presente nessa primeira amostra Que será aqui no nosso ateliê, de 8 da manhã às 8 da noite, de 25 a 27 de setembro E contamos com todos os nossos clientes, esperamos que eles compareçam As pessoas que estão interessadas em se casar e os que não estão pensando em se casar também Para vir nos prestigiar, prestigiar o nosso evento, que eu acredito que será muito bonito E contaremos com muitas coisas importantes, desfiles, exposições de vestidos Muitas fotografias, degustações, musicais ao vivo E a presença de gente bonita aqui, o multimídia, a imprensa caririense Iluminação, alegria e pessoas que estão apaixonadas principalmente Landim e todos esses parceiros participando, isso é muito legal Porque é um congraçamento do setor Porque para se fazer uma festa, a gente precisa do músico, a gente precisa do som A gente precisa do convite E há também essa necessidade de a gente tornar único esse momento Marcelo, pensando, o único e exclusivamente no cliente, que é a razão maior da nossa existência A gente achou por bem colocar todos num só lugar Para que facilitasse o acesso do cliente que está pensando em fazer uma festa, um evento, um casamento Então aqui ele vai encontrar E falando além disso, quero dizer, os melhores profissionais da região estarão aqui presentes Porque a gente fez questão de colocar o que? Os melhores O Sérgio, o Márcio do Boulevard, o Elânio Decorações, o Ivan Júnior, o Marcos e o Eunice Bebeto, quer dizer, Mônica É assim, um know-how muito grande, de gente boa De pessoas que conhecem, que tem um bom atendimento Que tem uma qualidade muito boa nos seus serviços Juntamente com a Vanila Andinha Então a gente procurou num só lugar, aglomerar esses bons profissionais da região do Cariri Para facilitar aos clientes, aos nossos clientes, esse nosso trabalho E fazer com que ele não fique andando de um canto para outro A procura da melhor qualidade Aqui ele vai encontrar tudo o que busca Sempre a qualidade junta Porque um detalhe, às vezes, faz a diferença num evento como esse, não é Landinha? Às vezes a gente está num evento onde o vestido foi pensado Onde o local foi pensado Mas daí, por exemplo, os salgados não estão bons Ou o coquetel não fica a contento Então é importante todos os detalhes serem bem pensados Marcelo, é como se diz, o casamento é um sonho E muitas pessoas não sabem como realizar esse sonho em grande estilo É a pura verdade Porque às vezes você não tem experiência em fazer um grande casamento Por falta de experiência, isso é normal Não vive fazendo festa E quando vai fazer, sonha em realizar um grande evento E quando termina, você não ficou satisfeito Porque segmento A ou B dentro da sua festa Deixou de executar 100% o que você esperava Então, qual o segredo? É você contratar o melhor profissional em cada segmento Antes de tudo, um cerimonialista Porque ele vai dizer o que é que necessita Eu acredito que toda festa necessita, primeiro que tudo, de um cerimonialista Para quê? Para que ele possa lhe orientar e dizer o que você vai necessitar Às vezes você gasta muito dinheiro e faz uma festa irrisória sem brilho E você muitas vezes gasta pouco dinheiro e faz um espetáculo de festa Então, o que nós queremos é facilitar o acesso do nosso cliente As coisas fáceis, de boa qualidade Para que ele ande pouco, gaste pouco e faça um show de festa Então, é o nosso objetivo Aqui nós estamos colocando, além de belíssimos vestidos Que a Vanila Andi, modéstia a parte, é a melhor da região do Cariri, do interior O melhor fotógrafo, os melhores, porque são três Para que o cliente tenha a opção de preço e qualidade Não desfazendo, todos têm qualidade Docinhos, bolos, convites, cerimoniais, iluminação, trilha sonora Enfim, tudo o que você necessita, aqui você encontrará E a gente gostaria até de mandar um abraço para a Grace da Acesse Que também vai estar neste evento, neste fim de semana E, Landi, gostaria que você lembrasse que as promoções aqui de Avani e Landim Que já tem um vasto conhecimento no mercado, muitos anos de prestação de serviço As promoções continuam Marcelo, continua, continua Falando neste evento, além das exposições de vestidos Teremos sorteios de belíssimos vestidos Álbuns fotográficos O público feminino que vira até o nosso evento Preencherá um cupom, depositará na urna No final do terceiro dia O multimídia vai estar aqui presente Assim como em todas as noites que antecipam Estará aqui presente fazendo um sorteio Para saber quem ganhará o belíssimo vestido Acompanhado de um ensaio fotográfico E o álbum, tá certo? E as promoções continuam Continua o belo jantar no mama Continua buquês naturais Continua todas as promoções Vestidos, belos Aquilo que geralmente a gente divulga no dia a dia Estão sempre na alta Ok, e também lembrando que os homens Terão participação neste evento Não é quem quiser ver os ternos Também os fracos Eles vão estar à exposição Com certeza Nós temos muitos ternos bonitos Fracos, casacas Enfim, tudo relacionado à noiva E a noivos E se por acaso o noivo deseja um primeiro aluguel Imediatamente a gente Confecciona o nível que ele desejar Da forma que ele sonhou Que ele sonha A gente faz imediatamente o pedido Ou então fabrica Tá certo, Landinha A gente quer agradecer a sua presença Aqui no programa multimídia E amanhã nós estaremos aqui juntos Marcelo, nós contamos com a sua presença E do público caririense Que venha prestigiar o nosso evento Para brilhantar uma festa Que o Cariri sempre Nunca fez E agora está fazendo Porque o mercado de noivos Movimento anualmente no Brasil 10 bilhões de reais E no próximo ano está previsto Para movimentar 14 bilhões Então é importante É um mercado em crescimento E a tendência é crescer Vamos botar isso para frente E movimentar o mercado de noivas Ok, Landinha A gente agradece a sua presença no multimídia Até amanhã, amigo Nós agradecemos você Obrigado E lembrando que você Então deve participar Deste super evento Aqui em Avani Landim Produções E olhem só Os vestidos estão aqui Mas estão todos cobertos Por enquanto Amanhã eles sairão daqui Não é? E vestidos, é claro Em belas modelos Para lhes apresentar O que há de mais novo A nova coleção De Avani Landim Produções Avani Landim Que fica aqui A rua São Francisco Número 413 Avani Landim Produções Na rua São Francisco 413 Centro de Juazeiro do Norte A partir das 8 horas da manhã Até as 8 horas da noite Então a gente tem aqui Dias 25, 26 e 27 E lembrando que tem sorteio também Fique ligado Programa Multimídia Para você E aí E aí E aí Obrigado.